Não dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Obrigado. ...número 1858 de 2015, no primeiro turno, deputada Laura Serrano, e Projeto de Lei nº 2142 de 2020, no primeiro turno, deputado Elita Arquínio. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Elita Arquínio, Excelentíssimo Senhora Presidente da Comissão FFO, O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja apreciado, em primeiro lugar, o PL 2142 de 2020. Em votação, requerimento, como vota o deputado Elita Arquínio? Voto sim, presidente. Voto sim. Obrigada, deputado. Como vota Braulio Brás. Pode ir em casa. Voto sim, senhora. Obrigada, deputado. Como vota, o deputado Glaicon Franco. Voto sim, presidente. Obrigada. Como vota, deputado Virgílio Guimarães. Voto sim, presidenta. Obrigada, deputado. Como vota, o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim, ao requerimento. Aprovado. Projeto de lei número 2142 de 2020, em primeiro turno de autoria do Tribunal de Justiça, unifica os quadros de pessoal dos servidores da Justiça Militar de primeira e segunda instância do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Indago ao relator, deputado Elita Arquínio, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Estou em condições. Com a palavra, o deputado Elita Arquínio. Apareceu para o primeiro turno do projeto de lei número 2142 de 2020. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafo unifica os quadros de pessoal dos servidores da Justiça Militar de primeira e segunda instância do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Fundamentação. A proposta, a proposição em estudo tem por objetivo unificar os quadros de pessoal dos servidores da Justiça Militar de primeira e segunda instância do Estado de Minas Gerais. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição traz diversas transformações de cargos efetivos e de provimento em comissões, adequando a nomenclatura dos cargos existentes à proposta de unificação, mantendo-se o mesmo padrão de vencimento. Além disso, a comissão destacou que, na forma original, o projeto de lei cria um cargo de gerente e dois de coordenadores de área de recrutamento limitado. Por essa razão, propôs o substitutivo número 1, que suprimiu da proposição a criação de cargos mencionada, em razão das vedações contidas no artigo 8º, inciso 2, 3 e 7º da Lei Complementar nº 173, de 23 de maio de 2020. Além disso, o novo texto aprimorou a redação do projeto original em observância à técnica legislativa e acrescentou o item 4º ao seu, o item não, acrescentou o item, né, inciso 4º, no seu anexo com a correlação de cargos de provimento em comissão de secretaria de juízo, de secretarias de juízo militar, conforme complementação solicitada por ofício pelo próprio tribunal. No tocante ao mérito, a Comissão de Administração Pública entendeu, quanto ao substitutivo número 1, as alterações nele promovidas em muito aprimorar o projeto, contribuindo para a construção de uma legislação mais clara e para a melhoria dos quadros de pessoal do Tribunal de Justiça. Em seguida, a Comissão de Segurança Pública considerou que a unificação dos quadros de servidores do Poder Judiciário Militar é meritória, uma vez que o que se busca com a implantação das medidas propostas no projeto é conferir maior eficácia à prestação jurisdicional da Justiça Especializada Militar Estudual. Além disso, destacou que, com a aprovação da proposição, todos os militares estaduais serão beneficiados, haja visto o incremento da celeridade na marcha dos processos que tramitam na Justiça Especializada. Naquilo que compete a esta comissão analisar, ressalta-se que, além de serem aplicadas as vedações citadas pela Comissão de Constituição de Justiça para suprimir os dispositivos referentes à criação de cartos, a instituição de novas despesas sem estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que se deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, fere o inciso primeiro do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e é, portanto, não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público, por força do dispositivo no capte do artigo 15 da mesma norma. Dessa maneira, embora o autor tenha declarado na justificativa que o ajuste decorrente da proposta estariam contemplados no orçamento de 2020 e teria um lastro na disponibilidade orçamentária e financeira existente, bem como na obediência dos limites estabelecidos para gasto com pessoal pela Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação dos cartos de gerente e coordenadores de área não veio acompanhada da estimativa de impacto prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso obstaculariza, do ponto de vista orçamentário financeira, a aprovação da proposição em sua forma original. Todavia, o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça regulariza a proposição. Nesse formato, a reestruturação prevista no projeto mantém os padrões de vencimentos atuais e não cria novos cargos a serem incorporados ao quadro unificado de pessoal, de modo que a proposição não acarreta impacto para o erário. Portanto, não encontra obstáculos de natureza orçamentária e financeira à sua aprovação, razão pela qual concordamos com o substitutivo em questão que fez a correção. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.142, barra 2020, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, senhora presidência. Em discussão, parecer... Encerra-se a discussão... Em votação, parecer, pelo processo nominal. Como vota o deputado Elitar Quínio? Voto sim, senhora presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Braulio Brás? Como vota o deputado Braulio Brás? Como vota o deputado Braulio Brás? O... O... O Raulio Zerano Helberto, desculpa aí, eu sou o primeiro a votar. Alô, Raulio Zerano. Presidente. Sim, deputado, pode votar. Já votou o deputado Elitar Quínio. Eu voto a favor. Voto sim. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Glaicon Franco? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Virgílio Guimarães vota sim, senhora presidenta. Obrigada. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhora presidente. Obrigada, deputado. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado, parecer. Essa presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, substituindo o índice geral de preços, disponibilidade interna e GPDI, como índice oficial de atualização da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, o FENG, pelo índice de preços ao consumidor amplo, IPCA. Autor, deputado Elismar Prado, relatora, deputada Laura Serrano. Passo a emitir o meu parecer. Parecer de primeiro turno do projeto de lei número 1858, de 2015, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei número 979, de 2011, visa alterar a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, substituindo o índice geral de preços, disponibilidade interna e GPDI, como índice oficial de atualização da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, o FENG, pelo índice de preços ao consumidor amplo, IPCA. A proposta foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Conforme determinado pela Presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardar em semelhança entre si, houve anexação a essa proposição do projeto de lei número 2276, de 2020, de autoria do governador do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 7, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise tem o objetivo de alterar o parágrafo 4º do artigo 224 da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. Na forma que vigora atualmente, o citado parágrafo 4º do artigo 224, determina que o valor da UFENG será atualizado anualmente pela variação positiva do IGPDI da Fundação Getúlio Vargas ou de outro índice que vier a substituí-lo, ocorrido no período compreendido entre novembro de um ano e outubro do ano seguinte. Com a modificação da proposta pelo projeto, a atualização da UFENG passaria a se dar somente pelo IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo. A UFENG é uma unidade fiscal de referência utilizada para determinar importâncias fixas ou correspondentes a tributos, multas, limites para fixação de multas ou limites de faixas para efeito de tributação. E o seu valor em unidade monetária nacional é divulgado anualmente até o dia 15 de dezembro para vigência no exercício financeiro seguinte por meio da resolução da Secretaria de Estado de Fazenda. O IGPDI e o IPCA são índices que medem a inflação acumulada em um período. O IGPDI mede a evolução dos preços na construção civil, no varejo e no atacado, e principalmente devido aos preços das commodities, sofre forte influência da variação cambial e possui alta volatilidade. Já o IPCA, que é o índice utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação no país, a pura variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos residentes nas principais regiões metropolitanas do país. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que, embora o Estado tenha competência para legislar sobre direito tributário e que a matéria de que trata a proposição em comento não se enquadre naquelas previstas no artigo 66, inciso 3 da Constituição Estadual, que estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, a aprovação do projeto em comento não traria necessariamente segurança jurídica, devido à flutuação a que os índices estão sujeitos. Entretanto, ao analisar a matéria constante na proposição anexada, o projeto de lei número 2.276 de 2020 de autoria do governador, a referida comissão observou que este trata a matéria de forma diversa, uma vez que o objetivo é que a atualização da UFENG passe a se dar pelo IPCA apurado pelo IBGE sempre que sua variação positiva for menor que a variação positiva do IGPDI. Assim, haverá a possibilidade de usar um dos dois índices, já que o parágrafo 7, que se pretende acrescentar ao artigo 224 da lei número 6.763 de 1975, determina que, na hipótese de substituição de IGPDI ou do IPCA por outro índice, pelas entidades que os apuram, será observada a variação desse novo índice para efeito do disposto na alteração pretendida no parágrafo 4º. De acordo com a exposição de motivos encaminhada pelo chefe do executivo, esse acréscimo no citado parágrafo 7º ao artigo 224, tem como objetivo dar maior segurança jurídica e pacificar a interpretação do índice mais adequado, na medida que a atualização será feita em benefício do contribuinte. Nesse sentido, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, como a proposição anexada objetiva trazer maior segurança jurídica no que se refere ao índice aplicável e é benéfica aos contribuintes, deve prosperar nessa casa e concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou com o objetivo de adequar à proposição a melhor técnica legislativa e de incorporar o teor do projeto anexado. Do ponto de vista dessa comissão, entendemos como meritória a iniciativa de se atrelar os reajustes da UFENG a um índice que seja mais justo para o contribuinte. Entretanto, concordamos com o posicionamento da comissão que nos precedeu de que trocar um índice por outro não é a solução ideal, já que os índices, dependendo da sua composição, podem variar de forma diferente ao longo do tempo em razão da conjuntura econômica. Por isso, entendemos que a matéria não deve prosperar na forma proposta originalmente. Quanto à proposição anexada, entendemos que ela assegura de forma mais eficiente as intenções do autor do projeto principal. Também concordamos com o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça de que ela objetiva trazer maior segurança jurídica no que se refere ao índice aplicável e é benéfica aos contribuintes. Como demonstração disso, a Secretaria de Estado de Fazenda, em notícia publicada em seu site no dia 20 de novembro de 2020, informou que identificou que o IGPDI dos últimos 12 meses pode representar um aumento de 22,10% nas taxas estaduais contra um aumento de 3,92% calculado pelo IPCA para o mesmo período. Contudo, cabe salientar que mesmo com a indexação pelo IPCA, ainda assim seria garantida uma atualização monetária justa dos tributos e multas, já que se trata do índice utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação no país. Por fim, é importante salientar que, do ponto de vista financeiro e orçamentário, como a proposição trata de índice de reajuste futuro da UFENG e como o reajuste não deixará de acontecer, apenas se dará um percentual mais adequado, não há que se falar em renúncia de receita. Para os fins do disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT, do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, considerando que o Estado deve servir ao cidadão mineiro e não servir-se dele, opinamos pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei número 1858 de 2015 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer sobre a mesa proposta de emenda que passa a fazer a leitura. Proposta de emenda ao Projeto de Lei número 1858 de 2015. Acrescente-se onde convier. Artigo. O parágrafo 4º do artigo 17 da Lei número 14.941 de 29 de dezembro de 2003 passa a vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescentado no seguinte parágrafo 5º. Artigo 17. Parágrafo 4º. Relativamente às doações ocorridas anteriormente à publicação da Lei número 14.941 de 29 de dezembro de 2003, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos a contar do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador para promover o lançamento do crédito tributário, desde que efetuado até o dia 1º de janeiro de 2018. Parágrafo 5º. Expirado o prazo a que se referem os parágrafos 3º e 4º sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2020, emenda de autoria do deputado Leonidio Bolsas. Em discussão, o parecer e a proposta de emenda. Para discutir, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhora Presidente, eu queria, antes de iniciar a discussão, nos deputados da Laura, presidente relatora desta sessão. Vossa Excelência, acata a emenda do deputado Leonidio Bolsas? Deputado, eu acato a emenda sim. Perfeito. Eu queria apenas perguntar, Vossa Excelência, até para que eu não precise utilizar os 15 minutos regimentais para discussão, se o projeto em algum momento, em algum trecho dessa matéria, trata de algum assunto que diz respeito a cartórios. não, ele trata de indexação da UFENG e em relação ao objeto da emenda que foi apresentada. Ok, é, apenas para agradecer Vossa Excelência e dizer que o meu encaminhamento da matéria é favorável, portanto, votarei sim no momento que Vossa Excelência passar a fase de votação. Muito obrigado. Continua em discussão, parecer a emenda. A presidência, na condição de relatora da matéria, se manifesta favoravelmente a proposta de emenda. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer salvo a proposta de emenda. Como vota o deputado Braulio Brás? Como vota o deputado Braulio Brás? Eu voto sim, senhora presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Glaicon Franco? Voto sim, senhora presidenta. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Elita Arquino? Voto sim, ao parecer, aguardando a votação da emenda. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhora presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? vota sim, senhora presidenta. Ok, deputado. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim, ao parecer. Está aprovado o parecer. Em votação, a proposta de emenda. Como vota o deputado Braulio Brás? O deputado Braulio Brás acho que perdeu a conexão momentaneamente. Como vota o deputado Gleicon Franco? Voto sim, senhora presidenta. Obrigada, deputado. Prefiro senhora presidente. Como vota o deputado Elito Arquínio? Voto sim, senhora presidente. Muito obrigada, deputado. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhora presidente. Eu também prefiro senhora presidente. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Deputado Virgílio Guimarães vota sim, senhora presidenta. Usando a palavra preferencial segundo todos os dicionários da língua portuguesa e seguindo a legislação federal que dizem que nos cargos oficiais o tratamento correto é de presidenta. Existe uma lei sobre isso e nós estamos no legislativo e seria de bom tom obedecer a legislação em vigor. É senhora presidenta. Obrigada, deputado Virgílio lembrando que na língua portuguesa na gramática o que define o gênero da palavra é o artigo então por isso é o motorista a motorista senhora presidente senhor presidente eu deputada Laura Serrano voto sim a emenda muito bem senhora presidente muito bem aprovada a proposta de emenda é dada a nova redação ao parecer indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase não havendo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a presidência